5 mentiras sobre ter um canal no YouTube. Estou conversando aqui com você durante essa semana sobre como que é possível você usar o YouTube para fazer dinheiro de verdade. De 10 a 30 mil reais por mês sem precisar aparecer. Mas, existem aquelas questões, sabe aquelas pessoas que falam das coisas sem saber? Vamos ser direto ao ponto? A maioria de nós pelo menos conhece alguém assim, né? Ah, eu sei, não, isso funciona assim, funciona assim, a pessoa nunca fez, nunca viu, não sabe como é que funciona. Ou talvez ela tentou fazer, não sabia como fazer direito e dar somente a opinião dela. Com relação aqui a canal do YouTube, existe muito disso, existem muitos comentários, muitas coisas. Ah, mas isso, mas aquilo. Bom, eu vou te falar aqui como alguém que realmente sabe fazer isso acontecer, tá? Alguém, alguém que faz dinheiro de verdade usando o YouTube, né? Já estou aí nessa plataforma há mais de 7 anos, né? Esse aqui não é o meu primeiro canal, ok? Então, vamos lá. A primeira mentira, na verdade, não são muitas pessoas que pensam assim, mas tem alguns, tá? A primeira mentira é que é extremamente fácil, né? Ah, você tem um canal no YouTube, assim, ter um canal no YouTube é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, você cria aí um canal, beleza, tem um canal no YouTube, beleza. Mas ter sucesso, e o ter sucesso no que eu estou dizendo aqui para você, fazer dinheiro de verdade com o YouTube, é uma coisa diferente, né? Então, algumas pessoas pensam, ah, não, é só você postar um vídeo ali e tal, e fazer isso, isso e isso, e pronto, né? Não é bem assim. Eu costumo dizer que é algo que é simples, mas não é simplório. É simples, existe o que é algo simples, né? Uma coisa que você sabe o que é preciso fazer, eu sei exatamente o que é preciso fazer. Para mim, é simples, mas não é simplório, por quê? Existe um trabalho ali por trás, tá? E é óbvio, assim, gente, a gente precisa ser inteligente quando eu te falo dessa possibilidade, né? Fazer de 10 a 30 mil reais por mês. Você acha que é uma coisa que você vai fazer, ah, eu vou postar aí um vídeo por mês e vou fazer de qualquer jeito. Pô, é óbvio que não é assim, né? É preciso a gente entender muito bem. Então, se você pensa que é só, ah, é só apertar dois botõezinhos aqui e tudo acontece, isso não é verdade, ok? A segunda mentira, que é diretamente o contrário dessa, é que é extremamente difícil. E aí, muita gente já pensa isso. Especialmente quem já tem um canal no YouTube e não consegue, não conseguiu sucesso até hoje. Ah, mas é muito difícil por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Também te digo que não é verdade. Pra você ter sucesso no YouTube, você precisa, eu sempre digo, você precisa de duas coisas. A primeira é o conhecimento de como fazer, né? Então, algumas pessoas que acham que é difícil, elas não têm o conhecimento. Ela criou ali um canal, ela fez da cabeça dela, né? E não conseguiu, mas aí é óbvio, né? Qualquer coisa que você vai fazer pra você ter sucesso, você tem que entender exatamente como aquilo funciona. Aprender a fazer aquilo, né? Então, o primeiro passo é aprender. O segundo passo é ter a consistência em fazer. E muita gente que diz que é difícil, falha nessa parte da consistência, né? Ela já começa fazendo, né? Ela já começa ali, beleza, sabe tudo direitinho, mas passa um tempo, às vezes o resultado não é o que ela esperava, ela simplesmente para, deixa aquilo de lado. Então, não é difícil, você precisa dessas duas coisas. Entender o como fazer e fazer. Fazer consistentemente. Basicamente isso. Que é extremamente difícil, é uma outra mentira. Terceira mentira, e essa é extremamente comum, que é, pra você ter sucesso no YouTube, vai demorar muito. E eu não tenho onde discordar mais dessa afirmação. Por que que muita gente fala que vai demorar muito? Com a questão da internet, e hoje em dia, né? Se fala muito sobre fazer dinheiro na internet, passa uma ideia de que a coisa tem que ser assim, né? De uma hora pra outra. E realmente, não. Não é de uma hora pra outra. Agora, eu vou te falar aqui, olha, isso varia muito, tá? Varia muito. Mas normalmente, como que funciona pra você ter sucesso aqui com o YouTube, olha? Normalmente, você vai fazer, você vai fazer ali, você vai postar os vídeos, né? Fazendo da maneira certa e tal. Durante uns três meses, você vai ver pouco resultado. Como eu tô dizendo, não é uma regra, tá? Mas normalmente isso. Durante uns três meses, você vai ver pouco resultado. Com seis meses, aí o salto é muito diferente. Não é diretamente proporcional. É exponencial, tá? Então, em seis meses, você pode ter muito sucesso. Vou colocar níveis financeiros aqui. É muito plausível, por exemplo, você sair do zero a seis meses e fazer cinco mil reais em seis meses. Muito possível. Muito possível. É possível mais que isso? Eu já mostrei exemplos aqui de pessoas que fazem mais que isso. Sim. Mas, de zero a seis meses, cinco mil. Em um ano, dez mil. Em dois anos, trinta mil. Vamos colocar assim. Ou seja, você pode levar dois anos pra fazer trinta mil reais por mês. Fazendo tudo direitinho e tal, tal, tal. Isso é demorar? Pra algumas pessoas isso é demorar. Demora muito. Os cinco mil em seis meses, o que você acha disso? Você acha que demora muito? Aí eu te pergunto, o que que você começa do zero e em seis meses tá fazendo cinco mil reais? Gente, muitas pessoas que têm ensino superior, que estudaram quatro, cinco anos, não fazem cinco mil por mês. Uma coisa que você pode fazer em seis meses, começando do zero. Então, pra quem tem a visão imediatista, não faz sentido. Por isso que esse ano, hoje eu quero falar sobre YouTube pra pessoas que não é, e eu deixo isso muito claro, não é pra quem tá desesperado financeiramente. Não é. É pra quem quer uma oportunidade. Uma oportunidade é diferente de quem tá precisando. Se você tá, eu preciso de dinheiro, vou criar um canal no YouTube. Não faça isso, que você só vai se frustrar. Ok? Então, essa ideia de que demora depende da sua visão. Eu tô, né, tem alguns projetos, por exemplo, que vão dar retorno mesmo daqui a seis meses. Mas eu tô investindo, tô, teoricamente, gastando dinheiro ali, mas com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai dar muito certo e que daqui a pouco, né, eu vou colher os frutos. Tá? Então, demora muito. Outra mentira. Quarta mentira. É preciso de equipamentos caros. Eu vou ter que gastar muito pra criar um canal. Também não é verdade. Por exemplo, esse vídeo que eu estou gravando aqui pra vocês tá sendo gravado com um celular. Exatamente. Então, eu preciso ter uma câmera maravilhosa. Não. Você precisa de um celular. Às vezes, você nem vai precisar aparecer. Então, você nem precisa de um celular. Se você tiver um computador, você pode simplesmente mostrar imagens e tudo mais. Aí, se você tiver apenas um celular, é possível? É possível. Tendo um computador é mais fácil? Sim. É mais fácil. Questão de edição e tal. Mas tem muitas pessoas que têm um canal no YouTube apenas com um celular. Quando eu comecei, né, fazendo a leitura do livro Poder do Subconsciente, o primeiro conteúdo desse canal aqui, eu tinha um microfone. Hoje eu uso esse microfone aqui. O som é muito bom. É um microfone que custa 100 reais. Não é nada de outro mundo. Mas eu comecei com um microfone, com um fone de ouvido estragado como microfone. Onde eu aprendi a fazer na internet. Então, comecei dessa forma. Então, ah, eu preciso de um dinheiro. Não. Não é verdade. E aí, de novo, eu te pergunto. Que negócio que você pode fazer de 10 a 30 mil por mês que você pode começar sem investimento? A maioria dos negócios tradicionais, ah, eu vou ter uma loja de roupa, uma disso, uma daquilo. Você vai precisar gastar um determinado valor com estoque ou com aluguel de loja e tudo mais. Então, é possível você começar, tipo assim, olha, eu quero começar com investimento zero. Sim, é possível. Porque eu comecei assim. Ok? Quarta mentira. E a quinta mentira é baseada até nos vídeos aqui durante a semana. Se você já assistiu, é possível que você já não acredite mais nisso. Mas a quinta mentira é de que é preciso aparecer para ter sucesso. Muito mentira. Primeiro porque quando eu comecei esse canal aqui especificamente, eu fazia a leitura do livro Poder do Subconsciente. Eu até apareci lá no começo, mas sem a menor necessidade. Eu poderia só fazer a leitura do livro. Tem um vídeo aqui, por exemplo, no canal, que é a leitura do livro completo, tem mais de 400 mil visualizações. E eu não apareço. Eu mostrei durante a semana aí, entrevistas com pessoas que fizeram e fazem uma grana boa sem aparecer. E mostrei um caso excepcional, muito fora da curva, de alguém que faz mais de 500 mil por mês sem aparecer. Então, não existe isso que, ah, só tem sucesso. Não, não é verdade. Bom, essas são as cinco mentiras. Então, se isso que eu estou conversando com você, de usar o YouTube para fazer dinheiro de verdade, é uma coisa que faz sentido para você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Clique aqui no link da descrição e participe do workshop A Mina de Ouro. Onde eu vou te explicar como fazer de 10 a 30 mil por mês pelo YouTube gerar renda passiva sem precisar aparecer. A partir do dia 11, a gente vai bater esse papo. Faça aqui a sua inscrição se ainda não fez. É isso. Forte abraços. Até o próximo vídeo.